O Uruguai ainda lá não tinha ido, na segunda parte se vai rolar, na primeira vez, volta ainda, olha o que eu dizia no início, é uma equipe tão perigosa por causa disso, viu-se também numa situação de 3 para 3, também não se percebe como é que a defesa do final,